Fala galera, beleza? Eu sou o Luiz e sejam bem-vindos a mais um episódio de DRIPCRAFT Nossa linda barra série de Minecraft com modos no Minecraft.6 com nossos amigos lindos Maravilhosos e cheirosos do nosso YouTube Brasil E no vídeo de hoje, minha gente linda, estamos aqui pra finalmente dar uma desenvolvida aqui Na nossa farm de automóveis, pra fazer a loja de automóveis junto com a Sam Que foi uma coisa desde o começo da série que eu tava vendo, então finalmente vai rolar E antes de começar o vídeo, eu quero mostrar pra vocês que a mineradora finalmente acabou Aliás, oi galera, tudo bom mano? Como cê está gente? Suave? Olha galera, a mineradora aqui ó, já acabou, tá bom? Ela tá repassando aqui porque eu coloquei pra ela repassar Mas ela literalmente já acabou de tirar todos os minérios, depois eu vou colocar ela pra tirar todos os blocos E olha só, esse crate, esse crate, esse crate, esse daqui também, esse daqui também, esse daqui também Esse daqui e um pouco desse daqui Então foi, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito large crates completas de minério Na nossa mineradinha em off, aqui na área de 100% nada E depois eu vou pegar os blocos também, pra ficar o, pra ter os blocos de construção Porém, deixa ela só terminar aqui a verificação dela Que eu botei ela pra verificar se tudo certinho, entendeu? Ah, aliás, vale lembrar que estamos aqui num projeto novo aqui no canal Eu quero postar dois vídeos por dia, todos os dias desse mês Obviamente, isso que eu já não postei não dá, né? Mas a partir da hora que eu começar Então, a forma de você apoiar é literalmente deixando o gostei, se inscrevendo no canal E passando aqui no canal todo dia, às onze da manhã, que é a hora que o vídeo sai É melhor, por causa que o YouTube vai recomendar ainda mais um vídeo E se o vídeo for bem, eu fico mais seguro de postar o segundo vídeo de dia, que é às cinco horas Então, quem quiser dar essa força que foi mandando a Jota, vamos juntar, você fechou? Então, deixa o gostei aí, se inscreva no canal E se esse vídeo que pegar cinquenta mil gostei, vai ter três vídeos por dia Mas eu acho difícil, né? Mas tá aí, tá aí Se vocês quiserem, vocês deixam o gostei e manda pros amigos, fechou? Agora, aliás, eu sei que já fizemos muita coisa aqui nesse comecinho aqui, mas Agora eu vou sentar no banco da praça e vou esperar porque a Sam me chamou pra falar comigo E, bom gente, como ficou combinado, a Sam vai aparecer qualquer momento pra gente conversar aqui na pracinha Cadê ela? Bom dia, que que é isso? Que que é isso? Bom dia, LG Bom dia, Sam, tudo bom? Calma, LG, você disse que nós íamos conversar aqui na praça Se eu morrer, eu vou te matar Eu tô com o meu coração Você disse Eu tô com o meu coração Para, guarda essa arma aí, ó, guardei a minha Joguei a miséria aqui no chão, calma aí, vai recuperar a vida Aê, boa, boa Não, 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 senta aí, vamos conversar, senta aí Pode falar Mas não é tu que me chamou? Ah, foi eu que te chamou, é verdade Oxi Seguinte Seguinte Ó, você lembra que lá no começo da série, você tinha me chamado pra fazer loja de carro com vocês? Sei, tô ligado, Zé Cadê nossa loja de carro? Não tem, eu sei disso, que a culpa pode ser minha e tal, por eu ter enrolado um pouco na construção, como eu construí essa vez, que da última vez você foi construir a loja de carro, não saiu muito bem, eu não sei se o povo lembra disso E daí, eu já comecei a dar os passos, porque se depender do ser, nós nunca faz ela, nós já fez nossos caras Caraca, caraca, caraca Peraí, 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 calma É o seguinte, eu fiz uma farm de blaze que vai gerar o nosso combustível, só que o combustível é feito de blaze e de enderpearl Eu já fiz a de blaze, eu quero que você venha comigo, você lembra aquele lugar que você foi aquela vez que eu te chamo aí pra ir lá, onde tinha uma vila? Não Então vamos pra aqui ó, é aqui ó, vamos pra lá que eu vou te mostrar, lá tá a minha farm de blaze, já tá girando bastante E eu vou mostrar pra você que nós vamos usar muito do combustível Pera, você ainda devia ter uma farm real oficial de blazes? Exato, exato, que vai ajudar nós no combustível, só que nós precisamos de enderpearl, né? Tá, 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 me mostra o caminho que eu vou pra lá com você Vamos lá Tá, chegamos aqui então, senhor e... É ali a frente, olha só, vem aqui, vem aqui, vem aqui Vou te contar que eu peguei alguns lutes daqui, porque eu tava fazendo uns projetinhos aqui Mas olha só, eu peguei vários blaze rods, na verdade Mas aí ó, deixa eu ver aqui ó, ó O blaze rod, ah, nasce até blaze rods aqui então? Uhum, você viu lá? Interessante Ó, mas peraí, por que você fez só dois de altura aqui? Funciona mesmo assim? Funciona, né? No caso eu fiz dois de altura, porque como o blaze voa, aí seria mais difícil pra ele vir pra aquele buraco ali ó Mas quando fica de noite ele não nasce aqui em cima e começa a voar? Não, acho que não Ué, acho? Acho que não, LG, para, não me julgue Ué, eu tô perguntando, tá, tá, tá Então você fez a de blaze, eu tenho que fazer a de enderman Exato Ah, você fez a de enderman Você roubou o spawner da fortaleza, né? Não, o House me deu esse spawner em troca Inclusive, em troca Ele falou que tem um spawner de enderman lá e podia te arrumar se precisar E em troca também ele pediu uns blaze rods quando ele precisava Então eu aceito essa proposta, ele deu um spawner Ó, eu acho que eu vou fazer agora já o spawner Então como o House não tá lá ele vai dar pra pegar com ele Mas eu posso craftar o spawner, eu sei que craftar o spawner Ah, caraca, que roubado, então tá, então tá Tá, então eu faço por aqui mesmo, o que tu acha? Pode ser, acho que é uma boa, né? Aí nós já deixa tudo aqui organizadinho, você pode escolher qualquer lugar aí Tá, eu vou fazer mais ou menos aqui então, olha, pra ficar do lado dela Ó, tem em cima, não, vou fazer aqui do lado mesmo, fazer mais uma farm de blaze aqui E daí com isso a gente vai ter então tudo pra fazer os combustíveis, né? Exato, os combustíveis do carro pra nossa loja que finalmente eu espero que vão construir ainda na LG Ah, então, eu não sei qual vai ser a dificuldade pra fazer essa farm de Enderman Mas supondo que não seja muito, você se importa do tipo, já fazer as máquinas básicas só pra ter combustível pra nossas motos? Não, pode fazer já, pode fazer, à vontade, até bom isso Tá, então fechou, então, Sam, eu vou lá pegar os bagulho pra fazer, tamo junto Tamo junto, ó, tamo junto, irmão Bom, agora que falamos com a Sam, a gente já tem um objetivo pra hoje Então, vamos fazer ele A primeira coisa que eu tava pensando sobre como fazer esse objetivo, a gente vai ter que fazer o quê? A gente vai ter que vir aqui no nosso sistema de baú e digitar mob Tá, vamos pegar essas 14 mob capture e vamos ir lá pro The End Mas por que lá, Jota? Porque lá no The End é o local no qual vai ter Endermans E como a gente precisa fazer um spawner de Enderman, nada melhor do que pegar Endermans do The End Tá, mas cadê os Endermans? Pô, ali tem um Enderman mutante, será que eu consigo matar ali um hit com a minha espada? Ó, eu tenho um ataque da minha espada que se eu clicar com o direito ele vai dar um dano, vamos ver Ele ficou bravo comigo? Ficou É, matei Olha, ele dropa um montão de item Ah, dropa pouquinho na real Tá, um, dois Eu tenho que pegar os Endermans normal por causa que aqueles encantados dá mais problema geralmente Pronto, peguei um montão, não tem como dar errado agora Agora a gente volta pra casita bonitito Tá bom, e agora que a gente já tem então as nossas Almitas de Blaze Acho que seria uma hora boa pra gente fazer outro spawner de Blaze, né? Na real, eu tava pensando a gente fazer um spawner com todos os upgrades do Conjuring A gente nunca fez um pra gente ver como que é É porque, ó, o Aspect eu preciso de Olho do Angel, eu tenho agora Fácil Redstone eu tenho Fácil, Esmeralda eu tenho Fácil E Lápis Azul também Então eu consigo fazer um spawner tunado pela primeira vez Ó, só pra fazer todos esses Gen Socket aqui Pra colocar os upgrades do spawner, eu vou precisar de 32 barras da Alma Mais um spawner é 8 A varinha eu não preciso E o receptáculo de Alma é mais 4 Então, mais 4 Então a gente vai precisar de basicamente 44 barras da Alma Preciso a gente dividir por 2 Vamos precisar de 22 fragmentos de nederita pra fazer tudo Será que eu tenho isso? Ó galera, não conta pra ninguém Mas eu e o Alquinho divido algum tipo de item Por isso que eu coloquei a mineradora Pra eu e ele ter minério E o Alquinho tem o esconderijo onde ele coloca a nederita Só que ele falou que eu posso pegar a vontade Mas não é pra contar pra ninguém Então gente, ó, segredo nosso, hein? Tá vendo essa bigorna? Aqui ó, ó, 22 A gente vem aqui, ó, esquenta E pronto, temos todos os fragmentos que a gente vai precisar Agora, deixa eu dar uma coletadinha no excesso dos recursos Pra gente não perder tempo com isso aqui de novo Bom, agora que eu já peguei todos os itens intensados pros craft das barras da Alma Eu vou fazer o seguinte Eu vou craftar um ejetor Vou craftar 4 isqueiros E vou fazer o seguinte Vou botar o ejetor pra cima Todos os isqueiros aqui dentro A minha forja das almas aqui em cima E vou fazer um clock infinito de redstone bem no básico Aqui ó, 2 de tic, 2 de tic, 2 de tic, 2 de tic Assim Agora a redstone está passando aqui infinitamente O que eu vou fazer vai ser puxar um fio pra cá Pra cá e um pra cá E agora o que vai acontecer é o seguinte Ele vai ficar mandando o sinal do isqueiro toda hora pra cá E assim que acabar o craft ele já vai começar outro A gente meio que automatizou esse processo de uma forma bem básica Mas automatizou E a gente pode ir pros próximos agora Agora eu pego um pack de netherrack Torro ela Pego os tijolos E eu faço a conta aqui, ó Pra cada um desses eu vou usar 2 tijolos Eu vou usar de 8 mais 8, 16 Mais 8, 24 Mais 8, 32 Mais 8, 32 32 mais 32 64 Então esses 64 tijolos que eu já tenho já é o suficiente Aí eu já tenho 32 dessa essência pequena pra colocar aqui no crafting Tenho uma extra pra fazer esse daqui E tenho uma essência grande pra fazer o spawner Basicamente a gente tem tudo que vai precisar agora já pra fazer esse sentido mod Bem rápido e fácil Então agora a gente só espera isso daqui E já estentou tudinho Temos aqui então 42 barras da alma O que a gente pode fazer é pra como a gente conversa colocar isso daqui aqui Rodear pra cá Com isso vamos fazer o nosso spawner Bom, spawner feito Agora a gente vem e coloca isso daqui no meio Uma em cada ponta E 4 aqui E com isso a gente vai tá fazendo nosso catalisador de almas E vale lembrar que cada vídeo eu falei diferente disso daqui Porque eu sempre esqueço o nome Na real não sei a tradução mesmo É conjuro em focos Então é foco de conjuração? Não sei Mas é um bagulho que a gente bota as almas do mob dentro Vocês vão entender já pra quem ainda não tá vendo os vídeos da série Aliás, vale lembrar que na descrição tem a playlist completa Pra você ver todos os episódios de Dripcraft Que tá muito boa essa série Então vale a pena demais Enfim, terminamos ele Agora só falta os upgrades Então a gente vai colocar 32 aqui 32 aqui 32 aqui E 32 aqui Agora a gente espera que ele vai fazer 32 desse Gen Socket Então, carma aí E pronto 32 desse daqui Agora a gente quebra nosso Clock de Redstone Que por enquanto a gente não vai usar ele E vamos atrás dos 4 upgrades básicos O primeiro upgrade a gente vai precisar de Olho do Ender Pra fazer ele Vamos vir aqui na farm de Blaze da Sun Olha só A gente já vai começar a ajudar ela agora mesmo Então vamos pegar aqui um pouquinho de Blaze Nossa que é um lugar bem bonito né Na real eu tô pensando aqui Eu acho que vale mais a pena a gente fazer primeiro O catalisador da alma do Enderman Pra gente poder spawnar ele E daí depois a gente chegar e fazer os upgrades Então vamos pegar a alma do Enderman Aqui ó Pra pegar a alma do Enderman É bem fácil Bom, estamos aqui na área do ritual da Lajota E eu vou explicar pra vocês Como a gente já tem o spawner E o item que prende a alma do mob A gente precisa dizer a alma do mob Porque só assim Quando a gente pegar o nosso spawner aqui olha A gente vai conseguir botar ele pra funcionar Porque isso daqui Tá vazio Então não tem como utilizar Então na hora que eu tiver uma alma de mob O spawner vai conseguir funcionar finalmente Então pra fazer isso A gente vai fazer um ritualzinho aqui da hora Pra pegar a alma dele O ritual funciona mais ou menos assim Eu boto algum item que o mob dropa Uma soul sand O catalisador da alma E o ovo do mob Assim olha E clica aqui Tá Por mais que o Enderman tenha teleportado pra longe Ironicamente Deu certo de primeira Tá Pra ser sincero Eu nem tava esperando que fosse dar certo de primeira Eu tava pronto já pra fracassar um bilhão de vezes Mas tô muito feliz que deu certo Então agora nós temos o spawner O catalisador da alma do mob Então a única coisa que falta pra gente são os upgrades Então vamos trabalhar neles agora Pra fazer o primeiro deles Vai ser mais ou menos assim olha Ó coloca os quatro olhos do fim A lasquinha de alma E clica E foi O único problema é que eu vou ter que fazer isso daqui Várias vezes Então calma aí Bom galera Olha que legal esse método que eu aprendi Antes eu tava fazendo o seguinte Eu colocava uma aqui 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 E arrodeando até pegar tudo né Olha o que eu descobri que da hora Ó eu coloco primeiro a essência aqui E depois só clico aqui ó Ele espalha Ah e aliás Vale falar que Acabei Fiz oito dos quatro tipos de upgrades Que temos disponíveis Pra colocar no nosso spawner aqui E agora a única coisa que a gente tem que fazer então É fazer finalmente A nossa farm de Enderman Pra gente poder fazer nossas coisinhas do mod Dos combustíveis Então eu tô bem animado Nossas plantas são tão bonitas né E agora o que a gente tem que fazer É literalmente Pegar essa área toda aqui que eu montei E fazer uma mob trap A gente pode fazer ela com um Dois Três de altura Porque é a altura que o Enderman Ele nasce né Ele precisa de três blocos de altura pra nascer Ó prontinho Desse tamanho já tá bom a caixa Agora o que eu vou ter que fazer É pegar todos esses vector plates Que eu tenho aqui do Do Dark Utilities E colocar eles pra empurrar os mobs Então vamos lá Ai pra quem não tá ligado O que esse vector plate faz Ele faz isso daqui olha Ó eu tô aqui Eu piso aqui e Pronto Eu não mandei Ele me jogou ó Viu? Então bem da hora né Isso vai servir pra quando o mob nascer Não tem aquela treta Que o mob spawner ser lerdo E o mob demorar pra vir Pro local de morte né Ele vai vir direto tá ligado Ó Tinha acabado as minhas vector plates Então fui buscar mais Então deixa eu aproveitar E vou colocar várias vector plates amarelas Aqui nessa parte inicial olha Outro negócio que eu quero fazer É aumentar essa sala um pouquinho mais ainda Porque eu tava pensando aqui Ia ser bem mais da hora Se ela fosse ímpar Em vez de par Porque daí ela fica toda retinha e tudo mais Eu acho bem mais legal Então vamos trabalhar nisso aqui também agora Aproveitar que a gente tá no começo da construção Então não tem problema quebrar as coisas tá ligado? Porque depois daí vira problema E pronto Agora só aqui nessa área aqui ó Essa 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 Eu vou colocar as vector plates um pouquinho mais da básica Por quê? Porque aqui eu quero que o mob fique lerdo Porque senão ele vai começar tipo a passar daqui pra cá assim ó Ele vai ficar voando de lado pro outro Nunca vai queirar trap Então aqui ele tem que tá lerdinho mesmo Daí que a gente faz um buraquinho Aqui a gente coloca o spawner Aí ó tá ficando da hora Vamos pra aqui E agora o que a gente vai fazer é duas coisas bem legais A primeira a gente vai pegar alguns funis mesmo Funil vai servir Então vamos ver se a gente tem funil A gente vai pegar um funil Vai vir aqui na área da nossa mineradora Vamos pegar Um Dois Cabitos Por que tem minério nessa crate? Ai ele espalhou minério entre as crates Bom A parte boa é que tem mais minério do que a gente achava É Coloquei uma configuração errada Daí ele espalhou todos os itens Mas dá nada Depois eu arrumo Tá e agora só falta um itemzinho pra gente fazer Que é esse Player Damage Trap Que ele basicamente é uma trap que faz o mob tomar dano de player Eu acho que agora a gente tem tudo Deixa eu ver aqui Tá agora na teoria que já tá desenvolvendo esse negócio O que eu tenho que fazer é o seguinte Tem que quebrar isso daqui Isso daqui Eu tenho que vir aqui Botar uma alavanca Vira aqui Colocar todos os upgrades no máximo E o Enderman Vamos ver se ele vai tá nascendo Tomara que não Tá bom ele não tá nascendo Ótimo Aqui eu coloco o tubo Aqui eu boto o funil E aqui eu coloco o player damage trap Agora quando os Enderman caem aqui Eles vão começar a levar dano na teoria Na teoria Se eu jogar esses bagulho pra cá Eles vão ser pegos E vão ser jogados pra craft Mas tá Tá funcionando Beleza beleza Então a única coisa que falta pra gente É esse Dark Glass Vamos ver como que faz ele Esse último item que falta pra gente Que é esse vidro escuro aqui O Dark Glass Ele serve por quê? A utilidade dele é É um vidro que a gente pode ver Porém ele não passa luz Então significa que a gente vai poder ver dentro da farm Sem passar luz externa pra ele Assim fazendo a farm funcionar com eficiência total Tá e pra fazer o Dark Glass Será que a gente tem tudo já? Vamos ver Arroba dark utilities Clica no vidro E bum Temos 30 Será que 30 é suficiente? Se for suficiente tá ótimo Vamos lá ver Porque se esses 30 já der É só a gente ir lá e ligar a farm E ver se tá tudo funcionando daí E cara Nossa farm gênero vai ficar da hora mano Deu Então na teoria A gente só vem aqui agora Dois pro lado aqui Clica na alavanca E vai começar a spawnar muitos endermans Vale lembrar que pelo que eu sei Eles não vão spawnar aqui fora Só lá dentro E quando eles virem pra cá Eles começam a tomar dano Começando a tomar dano Os itens vêm pra cá E agora com isso A gente vai ter muitos endermans Mais do que eu preciso na real Bem mais do que eu preciso E ó Eles não nascem aqui fora Então melhor ainda né Então galera como vocês podem ver Essa é a minha nova farm de enderman Pra fazer os combustíveis da concessionária E muito mais Ó só nesse pequeno tempo A gente já tem 16 enderpeus Mas esse daqui cada um que dá 3 Então tem mais 16 aqui Tem um motor de chard E o bagulho é só ficar parado Na real essa farm ficou até que boa demais Tá ligado? Enfim eu vou deixar ela ligada aqui um tempo Pra Sam poder pegar umas enderpeus Porém por agora já foi Conseguimos Então se vocês querem que eu e a Sam Abra a concessionária O quanto antes pra vender os carros Deixa um gostinho no vídeo Se inscreve no canal Comenta o que você achou desse vídeo E vale lembrar que aqui agora na tela Tá aparecendo dois vídeos pra você clicar Um é de Dripcraft E o outro é uma playlist completa da série Pra você maratona tudo Espero que tenham gostado do vídeo É isso, é nóis, falou, ui, opa Tchau